O gado está presente na tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar a Feira do Gado do município de Caruaru é muito fácil. Você que está vindo pela BR-232 ou até mesmo pela 104, é só se dirigir diretamente ao aeroporto de Caruaru. Ao lado do aeroporto está acontecendo a Feira do Gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. Na feira do dia 22 de fevereiro, observe aqui os garrotes pertencentes ao Leandro. Um total de três garrotes. A medida de preço, Leandro? É, os garrotes é 7 mil euros e a garrota 2,5, 2,500. Quase tem uma novilha ali, né? Olha aqui pessoal, a novilha está de quanto, Leandro? 2,5, 2,500. 2,500. 2,500 a novilha, pessoal. E os dois garrotes? 7 mil a pedida. O telefone de contato, Leandro? 8,2, 0,3, 9, 2, 9, 9, hein? 81 é o DDD, pessoal. Está aqui, ó. Garrote de número 1. Garrote de número 2 está por lá escondido, né? E a garrota está ao centro. Quem quiser comprar, pode entrar em contato com o Leandro. Olha lá, o garrote está saindo ali, gente. Olha lá. Está aqui, portanto, os três animais pertencentes ao Leandro. O boi é graúdo, gente. Observe aqui na feira do dia 22, direto de Caruaru. O senhor está pedindo quanto nesse boi? 7 mil. Pesando aproximadamente quantas arrobas? 24 arrobas. 24 arrobas aqui, gente. 7 mil conto. Tem telefone, patrão? Tem telefone, patrão. É só na feira mesmo. Tem que ver a feira, né? Olha aí. O boi pronto para abate. Está pronto. Pronto primeiro. Está funcionando, patrão? Luciano. Quem quiser comprar, tem que falar com o Luciano. Está aqui, gente. Boi graúdo. Na feira do dia 22 de fevereiro, o seu Ailton está negociando todos esses garrotes aqui, pessoal. Qual é a média de preço aqui, seu Ailton? Bom dia. Isso aí é a média de 4 mil. Fazendo arrobação de quanto aí? 14 arrobas, 13. Você está com quantos garrotes aqui? 13. Olha aqui, pessoal, 13 no total e aqui tem uma vez errada. Olha lá. Seu Ailton está tentando separar aqui, gente, a vez errada. E aqui, seu Ailton? 2,800. Todos machos? Todos machos. No total de quantos? 13 também. Faça o telefone de contato, seu Ailton, por favor. 81, 92, 29, 24, 74. Tem um chorinho ajeitado, seu Ailton? Tem ajeitado, sim. Tem a conversa, né? Tem a conversa. O pessoal já está dando uma olhada aqui, gente. Esse é o gado do seu Ailton. Os garrotes são capas de revista. Está sendo negociado na feira do dia 22 aqui em Caruaru. Vocês observam que já tem gente negociando aqui, ó. O garrote que está sendo negociado é esse aqui, gente. Olha lá. Esse aqui está 4 mil reais. 3,4 mil é a pedida. Deixa eu ver esse vermelho. Quanto é que está? O vermelho está de quanto mesmo, patrão? Bom dia. Oi? Está de quanto aquele vermelho? 3,800. 3,800 aqui, gente. 3,800 e 4 mil reais aqui. O pessoal já está negociando. E quem quiser comprar vai ter que vir à feira de Caruaru. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também. O gado acabou de chegar, pessoal. E o vendedor está falando aqui que o gado é manso. A gente já adentrou aqui no recinto. Está a partir de quantos garrotes, vendedor? A partir de 4 mil. Um pelo outro? Isso. O total de quantos aqui, hein? Aqui tem 15. Esse seu gado está fazendo arrobação na média de quantas arrubas? 14, 13. Média de 14 arrubas. Tem telefone de contato, vendedor? 9177-1058. Só repetindo o preço, a partir de quanto? A partir de 4 mil. A partir de 4 mil reais aqui, gente. Quem quiser comprar, pode entrar em contato. O DDD do telefone é 81. 81, DDD, né? Fala direto. Com o Joelson. A gente agradece ao Joelson. A negociação está pegada, pessoal. Observe aqui os garrotes pertencentes ao Neno. Pessoal já está dando uma olhada. Hoje está a partir de quanto, Neno? É, a 300 eu estou pedindo. O total de quantas cabeças? 320. Todos machos? Todos machos, é. Olha aqui, pessoal. Um gado já graúdo. Gravando a garroteira graúda, né? A 3 e 100 é o preço da feira, né? O preço da feira, mas tem um chorozinho ainda. Ainda tem um chorinho, Neno? Tem, tem. É um gado precisando apenas de um trato, né? Um trato. A garroteira graúda, né? Crescendo, né? É garrote já, garrotão. O total de quantos mesmo você falou? O peso? O total de quantas cabeças? É 20, 20. 20? 20 no total aqui. A 3 e 100. 3 e 100. Olha aqui, gente. É o gado da feira. O telefone, Neno. DDD 81, 8214, 817. E ainda tem a conversa. Tem a conversa. Tem um chorozinho ainda. Tem que ter, né? Aqui, gente. 20 cabeças de garrotes. A 3 e 100. Olha aqui. Quem quiser comprar, pode ligar para Neno. O pau velho está com esse boi bonito. 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 Está de quanto o boi, pau velho? Eu peço R$ 5,5 mil mais do teu furinho. R$ 5,5 mil. Aquela pareia eu vendi agora. R$ 4,3 mil. Acabou de ser vendida aqui, gente. R$ 4,3 mil. Essa pareia de boi aqui, enfeitada aí. Aqui, dois boizinhos aí, boi em preto. E a gente tem o boi grandão, né? Tem o grandão. Só tem ele agora. Quem quiser comprar, tem que procurar. Era ele e o outro. Não vendia a pareia dele. R$ 5,5 mil. Eu peço R$ 5,5 mil. R$ 5,5 mil. Mas tem o furinho. Tem o furinho. Gordo e enrolado. E tem o recado também. Vamos dar o recadinho agora para Rick diluinar. Que é gente boa. E o pai dele também, Luiz, nota 10. E Nena, que é o vaqueiro. Tem um cavalo bufo d'água, que é o rei dos cavalos lá. É mesmo, velho. Isso não dá para o peito nenhum. Isso é o campeão da região. É o pessoal do Rio de Viva, né? E também para lá dentro de Camusim, Hulk. Muito obrigado. Ele mandou um presente para o domingo. Dois presentes. Goiá me mandou um saco de maracujá. É mesmo, velho. Muito obrigado lá. O Deus lhe ajuda e dê bem, muito saúde. Que Deus lhe abençoe. E tudo de bom para você. E também para o doutor Alex, né? O fazendeiro de Serra Vida, né? E as mães dele também, que é a Alessandra. Gente boa. Então, porque você também é bom de construção. Quem quiser comprar, porque ela não pode ir, que ela tem o preço de vender, que só vende mercadoria a boca. Opa! Vai ter cantoria para a velha? E tem de ir para a oró. Não, hoje não. Hoje não tem cantoria não, gente. Está encerrada aqui a transmissão. 5 e 500 é a pedida. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. 24. Todos machos. Tem telefone de contato, Neto? Neto está conversando aqui com o pessoal. Olha a qualidade do gado aqui, gente. Tem telefone, Neto? 9804. 21, 32. 81 é o DDD? 81. Tem ajeitado? Tem a conversa? Tem, tem. Um chorinho aqui, né? É. Olha aí, pessoal. Quem quiser comprar, pode ligar para Neto. O Tales está com gado de luxo, pessoal. Observe aqui. São dois garrotes. Três. Três no total? Três garrotas. São bezerra ainda. Tem dois aí com 11 meses e um com 7 meses. Olha aqui, gente. Olha a qualidade. A pedida aqui é de quanto, Tales? Eu peço 15 mil nos três. 15 mil nos três. Telefone de contato, Tales? Não, compre. Só na feira. Toda terça-feira. Mas tem uma ajeitada? Tem, tem. Tem um chorinho aí. Não tiro muito, nem mais tiro. O gado dispensa comentário, né? Não, aí é diferenciado. É difícil chegar um gado desse na feira. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, pode entrar em contato com Tales. O seu Pedro está negociando os garrotes na feira do dia 22. E os garrotes são mansos, né, seu Pedro? É manso, patrão. E bom. Qual é a média de preço aqui? Média de R$ 3,400, R$ 3,500, R$ 3,600. Tem todo o preço. Aí vai dependendo do tamanho do garrote, né? É, exatamente. O telefone de contato, seu Pedro? 911-40-36-74. 81 é o DDD? Isso, meu amigo aí. Tem a conversa aqui. Tem um chorinho, né? Olha aqui, gente. Olha lá. Quem quiser comprar, pode ligar para seu Pedro. O boi acabou de chegar na feira de Caruaru. O senhor está pedindo quanto no boi? R$ 5,200 para vender. Está pesando quanto? R$ 18,00. Tem ajeitado? Tem um chorinho? Muito pouco, viu? Mas tem a conversa. É, uma conversinha pouca, mas tem ainda. Olha. Da sua criação ele compra? É lá de compra. É de compra? É. O senhor tem telefone? Tenho não, deixei. Tenho não. Tem que vir à feira? É. E procurar por? Ficar por aqui mesmo. Qual o seu nome? Brás. É o Brás. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, R$ 5,200 é a pedida. A pedida do boi. R$ 5,200 aqui, gente. Olha lá. Quem quiser comprar, pode falar com o Brás. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também. Na feira de Caruaru, o doutor Sérgio acabou de chegar, pessoal. Observe aqui a bezerrada. Está de conta aqui, doutor? Todo preço, R$ 2,00, R$ 3,500. Tem até uma vaca, né, doutor? Vaca parida. Está de conta a parida? R$ 5,000. R$ 5,000? R$ 5,000. É uma vaca de quantas crias? É a segunda cria. Segunda cria aqui, pessoal. Olha, está de conta ali, doutor? R$ 3,500. R$ 3,500. O telefone de contato, doutor? R$ 94,28,806. E sempre tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Tem um ajeitado aqui, gente. Quem quiser ligar, BDD 81. Pode ligar, então. Na feira de Caruaru, observe a vaca pertencente ao jacaré. É uma vaca parida, né, jacaré? É uma vaca parida, então. Boa de leite. Está pedindo quanto nela? Eu estou pedindo R$ 4,500. R$ 4,500? R$ 4,500. Agora tem um pedinho perdido. Mas é boa de leite? Boa de leite. Eu vendo o cabo aí, se não der o leite que eu estou dizendo, pode devolver. Está produzindo quanto, jacaré? Ela está produzindo um caneco de 12 litros de manhã. Olha isso. Na espuma. Ela tem na faixa de uns 8, 9 frio. É boa. Boa e bem acompanhada com a bezerra. Muito boa. Olha a bezerrinha aqui, olha lá. Olha a vaca. Você vê o contato do jacaré, pessoal. O telefone de contato, jacaré. É 9577-6493. 81 ao DDD. Isso mesmo. Se você não vender aqui em Caruaru, pode ligar. Pode ligar para mim. Pode ligar, eu tenho o preço de vender. Tem um ajeitado. Tem um ajeitado, tem o forinho. Olha, R$ 4,500 a pedida. R$ 4,500 é a pedida, mas tem o preço de vender. Aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode ligar para a jacaré. Na feira do dia 22 de fevereiro, observe aqui as nuvilhas pertencentes a Antônio. Colocando o gado aqui para girar, pessoal. Aqui só tem o macho, né, Antônio? Só tem o macho, só. Vamos pedir de colher aí, viu? De quanto o macho? O macho é R$ 2,500, eu peço. E as nuvilhas? As nuvilhas R$ 2,300. Já estão até graúdas, né? Graúdas. Tem três maiores e três minores, mas são boas também. Olha aqui, gente. Olha a qualidade das nuvilhas aqui, né? Garrotinho está ali, ó. Telefone e contato, Antônio. Deixa eu ver aqui, que eu não sei de qual, não. Vai passar aqui o telefone, gente. Olha lá. 9630-6428. 81 é o DDD? 81, DDD. Tem a conversa, Antônio? Tem o Chorinho aí, Chorinho. Pessoal, quem quiser comprar, pode ligar então. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. A gente se inscreva no nosso canal, toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A gente continua na Feira do Gado de Caruaru. Observe aqui a Garrotinha, pessoal, pertencente ao Jó. Está bem quanto é a Garrotinha, Jó? 200, seu senhor. 200. 200. Olha aqui, pessoal. Já tem gente dando uma olhada aqui, já está sendo negociada, né? Aqui também a gente tem algumas vacas. Vocês observam que são vacas paridas, né? Deixa eu ver como é que está o preço das vacas. As vacas estão a partir de quanto, patrão? Bom dia. Bom dia, meu amigo. A malhadinha de vermelho é 7,500 e a outra 6,500. São vacas de quantas crias, hein? Essa daqui é de a segunda cria e a outra é 4 cria. Produzindo leite aproximadamente de quanto? Essa daqui sobe de 20 e a outra mais ou menos 15. Olha aqui, 20 litros essa malhada, né? A malhada de vermelho. E a do canto lá? 15 litros. 15 litros. O senhor tem telefone de contato? 9149-8686. O DDD 81? Exatamente. Caso o senhor não venha vender em Caruaru, as pessoas podem ligar. Pode, pode ligar à vontade. E tem um ajeitadozinho? Ajeita, a gente se ajeita. Tem um chorinho, né? Se não tiver, não tem negócio. E quem quiser comprar, fala direto com... Junho de Agostinho. Olha aqui, pessoal. Olha essa vaca. Bezerro está ali, ó. E tem aqui a segunda vaca, pessoal. Quem quiser comprar, pode ligar. O seu neném já está fechando o negócio aqui, pessoal. Olha só, já saiu o negócio. Já saiu o negócio. Os quatro pusei em branco. O senhor vendeu a conta ali? Eu vendi a R$2,250. O preço foi excelente. Foi excelente. Um dado com jeito. E os demais estão de quanto? Esses menores eu peço a R$200. Certo. E tem outro maiorzinho ali, R$3.000. É os que eu tenho aí. O telefone de contato, seu neném? É 9859-7840. Olha aqui, pessoal. Amanhã o senhor vai estar em Cupira, né? Se Deus quiser. Está aqui, gente. Quem quiser comprar, pode ligar para seu neném. Na feira do dia 22 de fevereiro, o Francisco hoje está com uma vez errada graúda, pessoal. Observe aqui. O Francisco está trazendo mais um aqui, ó. Olha lá, gente. Deixa eu ver com o Francisco. A questão de preço aqui, pessoal. Enquanto isso, o pessoal vai vendo aqui. Exatamente a qualidade dos becerros. Olha lá. Hoje os becerros estão graúdos, né, Francisco? Então, hoje, graças a Deus, vem maior. A média de preço aqui, Francisco? A média de preço aí varia de R$1.800, R$2.000, R$2.500. São os maiores, né? É, isso. O telefone de contato, Francisco? DDD 87-9102-9378. Sempre tem uma ajeitada conversa? Sempre tem. Olha aí, pessoal. Quem quiser comprar, pode entrar em contato com o Francisco. E quem dizer que viu no canal, aí tem 100 contos de desconto. Opa, rapaz, tem um bônus. É, tem um bônus. Quem dizer que viu no canal, tem um bônus. Olha aqui, pessoal. Quem falar que viu a propaganda no plantão das feiras, ganha 100 reais de bônus. Tá aqui. Quem quiser comprar, pode ligar, então. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também. A negociação está pegada, pessoal. Acaba de chegar duas becerras. Está de conta aqui, patrão? Estou pedindo 2,4. 2,4. Olha aqui, gente. Olha lá. 2,4. Ele falou que tem um ajeitadozinho. Preço dá para negociar, né, patrão? Dá bom, né? Dá para trabalhar, né? Dá para mexer, né? O senhor já está dando uma olhadinha também. É, o jeito, né? Tem que lutar, né? E se o senhor comprar, vai levar para onde? É, Buquerão, senhor Caetano. Olha, a terra do vereador João de Bão, lembra? É, é, é. Aqui, pessoal. 2,4. 2,4. E o senhor já assiste a gente, né? É, direto. Que bom. Aqui, gente. Olha lá. Me dá um abraço para o senhor Buquerão, né? E só vai dando. Eu estou de um bode, estou de Buquerão. E as bezerras estão sendo negociadas. O Lucas está pegado na negociação, pessoal. Aqui tem do pequeno ao maiorzinho, ou o maior está de quanto, Lucas? Mil. E o pequeno? O pequeno em preto é o 700. Ah, ele pega a ração? Aqueles dois novinhos, não. Aqueles dois novinhos lá, 350. 350 ali? É. O telefone de contato, Lucas? 991-94-4071. 87 ao DDD. É isso aí. Olha aqui, pessoal. Há 350 aqui, ó. Quem quiser comprar, pode ligar para Lucas. Tá aí, portanto, meu caro navegante e a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. E aí, o seu like, o seu like, o seu like, o seu like.